Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso episódio Give Back. E esse é um episódio muito especial, né? Por ser o segundo do ano de 2024. E eu trouxe uma convidada aqui, que ela vai trazer muito conhecimento para nós na área de acessibilidade e inclusão na inovação. Esse é o tema do nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Letícia. Boa noite a todos. Obrigada, Cate, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho daquilo que é tão forte na minha vida, que é a acessibilidade e inclusão. Hoje, com um foco muito mais voltado para a questão da inovação, que é onde é o meu ecossistema hoje atual, né? Exato. Letícia, então, conta para nós aí um pouquinho da tua trajetória. Quem é a Letícia? Bom, a Letícia é... Primeiro, até, Cate, se tu me permite, eu quero fazer minha autodescrição para que as pessoas que estão nos escutando, pessoas com deficiência visual, que elas possam saber um pouquinho como que é as características da Letícia. Então, eu sou a Letícia, a Letícia Francisco. Sou mulher de pele branca, cabelo preto na altura dos ombros, olhos verdes, nariz mediano, boca mediana, mas com sorriso largo. Tô usando uma blusa rosa com colete preto. E contando um pouquinho da minha história, eu hoje já tenho 42 anos, tô mais de 20 anos de magistério trabalhando em sala de aula. E em 2019, eu acabei participando de um treinamento onde tu faz o estudo de personalidade, que se chama Enneagrama, e até sugiro para quem tiver a oportunidade de fazer. Eu acho que foi onde clareou muito a minha vida, o meu propósito de vida. E eu entendi que uma das grandes bandeiras as quais eu tinha que levantar era de acessibilidade e inclusão voltado para a comunidade das pessoas com deficiência. Um mês e meio depois, mais ou menos, eu acabei sendo convidada por uma amiga nossa em comum, a Pathy, para participar de um SW na vertical UOMA, que é o Startup Week, que era focado para mulheres. E eu acabei participando e descobri esse mundo do ecossistema de inovação. E ali é que nasceu a Semeares. Então, hoje, nós temos o Tinder da empregabilidade das pessoas com deficiência, que é uma plataforma que faz a conexão entre as empresas que estão em busca de profissionais e talentos com o foco na comunidade das pessoas com deficiência. Na outra ponta, nós temos a pessoa com deficiência, onde ela faz o seu cadastro. E a gente sempre fala que o nosso processo é um processo diferenciado, onde as empresas fazem um recrutamento a cegas, não sabendo qual é a característica das pessoas, mas sabendo as habilidades e competências as quais eles entregam como profissionais. A Semeares percebeu, com o tempo, logo na sequência, de que a gente precisava de outras práticas. E aí a gente acabou abrindo outros eixos, que é a Semeares Academy, onde a gente faz as capacitações, tanto para a pessoa com deficiência, como as organizações de como aderir à acessibilidade e inclusão. Nós criamos os eventos acessíveis, onde a gente acompanha com práticas de acessibilidade, todas elas validadas pelos nossos gestores de qualidade que estão dentro da Semeares. E também a gente trabalha com a acessibilidade turística, então, que é adaptando os estabelecimentos, hotelaria, restaurante, bares, parques, enfim, para receber esse público, acolher eles de uma forma realmente promovendo dignidade. A Letícia tem uma filha de 16 anos, que eu digo que é um dos meus grandes legados que eu deixo para a sociedade, uma pessoa incrível, e diferenciada porque tem um olhar muito empático com o respeito às pessoas, independente das suas características. E deixo também junto a Semeares, que é a minha startup, eu digo aqui a minha filha 2, que eu cuido com muito carinho, aonde eu descobri o meu propósito de vida, e aonde uma pessoa com deficiência, até então, eu não tenho deficiência, então, eu não falava para as pessoas, eu não divulgava nada, até por uma questão que a gente tem até, eu diria, um pouco de preconceito em relação a dizer que o próprio empoderamento de quem está no palco, se a gente falar sobre uma diversidade, eu vou pegar aqui um exemplo, né? Pessoas de raça, eu preciso ter uma raça visível para que eu suba no palco e eu defenda aquela comunidade. E aí, aquele mesmo sentimento despertava em mim dizendo, não, mas eu não posso subir no palco e falar pela inclusão da pessoa com deficiência porque eu não sou uma pessoa com deficiência. E aí, uma própria pessoa me disse, deficiente, né? Falou para mim, você não entendeu o teu papel no mundo, então, eu vou te explicar. Você é a nossa porta-voz e a nossa porta-bandeira da acessibilidade e inclusão. Quando a gente defende a inclusão, é eu, não, não, tendo deficiência, ela falou, né? Aceitando você sem deficiência e você, sem deficiência, me aceitando como uma pessoa com deficiência. Então, é unindo mundos. E aí, é que eu defendo muito a questão da inclusão. Não adianta a gente falar sobre inclusão e não praticar a inclusão. E aí, ela acabou me empoderando. E aí, eu comecei a participar de palestras, falar sobre acessibilidade e inclusão, aceitar os convites para ir em podcast, para falar sobre isso. Então, hoje, eu entendo o meu papel tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é onde a gente tem a nossa startup, que a gente começou pelo sul do país. E também entendo que esse empoderamento, ele pode me ajudar a abrir muitas oportunidades para a comunidade das pessoas com deficiência. Maravilhoso, Letícia. Esse brilho no olho que tu fala, quando tu fala de acessibilidade e de inclusão, isso me encanta. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho de como foi, no final de 2023, tu organizou um SW sobre acessibilidade. Fala um pouquinho de como foi para as pessoas, para os PCDs que não estão acostumados nesse ecossistema de inovação, fazer um evento desses. Quais foram os desafios? Quais foram os teus sentimentos em relação a isso? Bom, eu recebi o convite, na verdade, quando eu participei do SW, lá em 2019. Foi uma coisa que me conectou muito rápido. Eu acho que isso é o que me encanta dentro do ecossistema de inovação. É tudo muito rápido, é tudo acelerado, é tudo... E eu sou ligada, né? No 780. Então, eu me conectei muito rápido com esse mundo. E foi passando o tempo e participando de eventos de inovação, estando em outros SW, estando em alguns summits. Eu comecei... É a minha bandeira acessibilidade e inclusão. E eu comecei a me dar conta que esses eventos, esses lugares que a gente tem conhecimento em tempo real, tudo acontecendo no mundo e a gente está sabendo de tudo isso. E eu comecei a me dar conta de que a nossa comunidade das pessoas com deficiência, eles não tinham acesso a isso. Tu tinha como contar nos dedos quantas pessoas e se tinha uma pessoa com deficiência participando daquele ecossistema. E isso começou a mexer muito comigo. O que conectou, veio ao encontro de um convite da Miriam, que eu sempre digo que eu admiro muito ela, porque foi ela que estava organizando o SW quando eu participei na Vertical Woman. e eu acredito muito que o líder, né, ele passa a ser um exemplo de inspiração. E a Miriam acabou me desafiando, eu diria, né? Ela disse, ah, se tem uma pessoa que para organizar um SW, né, voltado para a comunidade das pessoas com deficiência, tinha que ser você. E aquilo começou em 2021, ela falou para mim. E aí eu fiquei um ano, eu tinha me organizado para fazer no final do ano de 2022. E aí, sabe quando tu tem que preparar o teu psicológico, tu tem consciência do quanto detalhe teria que ter para a questão da acessibilidade. E aí eu disse, não, eu vou esperar mais um pouco, porque eu não estava me sentindo preparada. Eu acho que tu tem que se sentir pronta para isso. porque não tem que ser nada forçado, né? É algo leve e que traz para a comunidade algo que vai trazer impacto, né? Eu sempre digo que a gente não faz nada, que a gente não vai deixar algo para o mundo, deixar o mundo melhor do que ele está nesse momento. Exato. E aí eu disse, não, eu vou me preparar para o outro ano. E daí em 2023, no início do ano, sabe quando parece que a coisa acontece que nem mágica? Eu digo, não, vai ser esse ano. E aí eu fui olhar calendário, eu fui ver tudo, porque eu sou muito detalhista, perfeccionista. E aí no calendário a gente viu que no dia 3 de dezembro, que era o dia internacional da pessoa com deficiência, ele encerrava num domingo. E aí eu disse, não, então nós vamos fazer naquele final de semana, porque tem todo sentido, tem todo significado, tem conexão, né, com o evento. E aí nós organizamos, então, junto com a Techstar, e aí fomos validando. O que que eram os maiores desafios? No nosso contexto, tá? Primeiro que a gente organizou uns dois ou três meses antes, que é o normal da organização, né, de um SW, tu tem que ter uns três meses antes para se organizar, organizar o time. Então, a gente teve que capacitar as pessoas da organização para lidar com as pessoas com deficiência. Nós tivemos o desafio de todos os materiais tinham que ser adaptados. Nós tivemos um desafio de entrar em contato com as instituições, explicar o que é. Aí tinha que chamar a pessoa com deficiência. Muitos deles imaginavam que era tipo, ah, vou lá, participo de uma palestra e depois vou embora para casa. E que não é isso, né? É uma imersão. Tu fica ali dois, três dias estudando de como nasceu uma startup, uma ideia, uma solução de um problema na sociedade. Então, eles não tinham essa consciência. Então... Eu acredito que tu teve muito desafio do tempo, né? Porque para um SW comum, o tempo é dar os 54 horas. mas para um SW que vai ter deficientes de todos os níveis, cegos, surdos, autistas, com down, essas pessoas, elas precisam um pouquinho mais de conscientização para depois entrar dentro do jogo, né? Do que é um SW. Então, acredito que tu tenha muito esse desafio, né, Letícia? A gente teve. E o outro desafio que eu falo e que eu agradeço imensamente a Deus que isso foi uma bênção foi o Walter, que foi o facilitador, né, que nos ajudou e, na verdade, deu todo o direcionamento do SW. E o Walter realmente foi uma bênção. Por quê? Porque na busca por um facilitador no Brasil e que tivesse conhecimento de acessibilidade, inclusão, falando no foco das pessoas com deficiência, nós não temos no Brasil. E entrando nesse assunto, né, Letícia, como foi também um desafio montar todo esse material que tu deixou um legado ali para o Brasil? Porque nenhum evento de inovação tem algo adaptado para a deficiência, para a acessibilidade. Fala um pouquinho disso para nós. Nós organizamos naquela... Uns dois SWs, um de Bento Gonçalves e também um de Caxias, que não tinha a vertical voltada para a pessoa com deficiência, mas eu quis acabar ajudando esses dois SWs e a gente fez inscrição de... No de Bento Gonçalves, a gente escreveu cinco pessoas com cinco características diferentes e no de Caxias do Sul, a gente fez cinco inscrições de cinco pessoas surdas. É... Para a gente entender como que eles se entregariam para o processo e entender como que, para eles, o que fazia sentido ou não, né? O que que... Eles podiam se conectar e nos ajudar a entender o que que a gente precisava adaptar para um evento desses. E como eu sou professora, para mim, não tem como eu fazer as coisas da minha ideia e não trazer eles para perto, eles vivenciarem e eles terem o empoderamento de dizer precisa disso, adaptar. E aí, para o nosso SW, que tinha vertical acessibilidade, a gente fez muitas coisas adaptadas, mas eu acho que o mais impactante foi o dicionário próprio do ecossistema de inovação com palavras técnicas que a gente acabou... Os próprios surdos é que criaram os sinais depois da vivência. Nós fizemos o dicionário em braile para as pessoas cegas poderem se conectar e entender o significado de cada palavra. Nós tivemos o dicionário narrativo também, explicando para as pessoas de uma forma de linguagem simples. E todo o processo, o Zero to Hero foi adaptado, toda a parte de capacitação até junto com o Walter, a gente fez todo um trabalho junto, eu e ele junto, porque eu acredito muito na metodologia e no processo do SW. e ele acreditava muito também nas orientações de acessibilidade e inclusão. Então, a gente brinca, eu falei para ele, foi um casamento assertivo, porque os dois, um ajudava o outro. Então, eu acabei participando também, ajudando ele nas orientações de como falar as palavras, junto também que os mentores que participaram junto, a gente também capacitou eles antes e eu acredito que isso é que fez com que o evento tivesse muita assertividade e que realmente fosse um sucesso para as pessoas com deficiência. Além do que, né, Cati, que uma das coisas que a gente aproveitou foi fazer a cota reversa, que é o quê? Ao invés de ter uma cota que é 10% para a pessoa com deficiência, a gente fez ao inverso, né? Então, eram 50 vagas só para as pessoas da comunidade PCD e 20 vagas a gente abriu para o ecossistema de inovação ou para as pessoas da comunidade que não tivessem deficiência e que quisessem se inscrever e participar. Fora isso, a gente também acabou convidando 10 intérpretes de Libras e 2 audiodescritores profissionais e que eles emergissem junto, não que eles fossem com o foco em tradução, mas que eles fizessem participação como um participante atuando junto com a comunidade surda, traduzindo, auxiliando na audiodescrição para os profissionais, para as pessoas cegas, mas para eles entenderem esse ecossistema. Porque nós também não temos no Brasil intérpretes que estão imersos nesse nosso ecossistema de inovação. Então, tu fala, por exemplo, numa palestra, e isso é uma coisa que me doía muito quando eu participava, a pessoa está lá traduzindo e aí ela fala a palavra pitch, ou vou usar uma outra que a gente usa, aceleração que a gente fala. O próprio give back, né, a Letícia? Entendi. Então, aí as pessoas não sabem o que é e estão lá falando de aceleração. aceleração para as intérpretes, eu posso usar, por exemplo, e que eu vi intérprete usando numa palestra de um evento de inovação e aquilo começa a mexer muito comigo porque não está certo. E aí o surdo infelizmente fica com a informação errada. E aí, ao invés de o evento ser promovido de uma forma verdadeira, com as palavras técnicas e ensinando e capacitando o surdo, a gente não tem. E aí a gente pensa enquanto organizador que a gente está trazendo pessoas e que vão saber sobre isso. E aí não sabem. E aí a intérprete, por exemplo, nesse evento, nós estávamos falando sobre aceleração, a intérprete traduziu urgência. Urgência não é igual à aceleração do ecossistema de inovação. Muito diferente, né? Diferente. Então, depois que as intérpretes participaram do SW, tu precisa ver os depoimentos delas falando. Em todos os assuntos a gente teria que ter essa experiência. Elas tiveram oportunidade de ter contato também com comunidades que elas não têm muito contato. Então, tem depoimentos lindíssimos das intérpretes. E eu acredito que isso é super importante. São profissionais que estão aí dentro desse processo. E uma das coisas que a gente já está avisando, esses dez profissionais, eles estão aptos a estar traduzindo eventos de inovação. Então, quem estiver organizando um summit, quem estiver organizando algum SW, uma maratona, uma maratona, um hackathon, que tem esses assuntos, esses dez intérpretes, eles vão entender o que é um pitch, eles vão entender quando tu fala de incubadora, eles vão entender, eles sabem, eles têm conhecimento, mas não só porque eles estudaram e viram sinais, mas é porque eles, na prática, eles entenderam isso. então eu acredito muito que isso é o que transforma. Eles vivenciaram o processo. Vivenciaram o processo. E aí, o mais legal é que a gente está se unindo junto com a Techstar para falar que esses intérpretes, eles podem, nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, eles estão dispostos a ir para qualquer lugar do Brasil num final de semana junto com o facilitador, né, que a gente precisa e que a gente faz conexões de estados diferentes para poder capacitar um outro intérprete local. E aí, eu acredito muito que isso é transformar um ecossistema. É maravilhoso. Então, essas são as coisas que a gente está deixando do SW e agora, em 2024, nós temos um segundo desafio, que foi um convite que a gente teve, na verdade, eu falo que foi um convite que eu tive, né, junto com o pessoal do SEBRAE e também nosso governo, é de lançar o segundo SW com a vertical acessibilidade, com foco nas pessoas com deficiência e ele vai acontecer no mês de setembro em Porto Alegre. Então, para todas as empresas que tiverem e que quiserem apoiar, ajudar, contribuir com a comunidade das pessoas com deficiência e quiserem ter a oportunidade de ver habilidades e competências acontecendo, ajudando a ter ideias de solução para problemas reais e que eles sentem muito e eles, é óbvio, né, que no SW de acessibilidade eles trouxeram os desafios próprios deles, mas o mais incrível e mágico foi trazer essa dificuldade na sociedade aonde eles tiveram que dividir isso com características diversas. Eu falando da surdez, o cego falando da cegueira, a pessoa com autista ou até a própria pessoa com T21 também, falando dos desafios que eles têm na sociedade, tendo que escolher um problema e ajudar a comunidade no grupo a tentar resolver aquele problema. Então é encantador ver que eles estavam desenvolvendo algo que era para a comunidade deles, né? E não, e assim, mesmo que eu cega estava ajudando a comunidade surda, por quê? Porque, ah, tinha o desafio do problema da comunidade surda, aí tinha lá o outro desafio que era da comunidade cega, e aí no grupo tinha pessoas com características diferentes e ajudando aquela problemática. Não sei se tu pode falar aqui um pouquinho do vencedor, do grupo vencedor, da equipe, e do que que se trata, o que que foi? O grupo vencedor era sobre a questão das libras, né? Como teve muitos, tinha, nós tínhamos 12, é que agora faz tempo, 12 pessoas surdas inscritas, nós tínhamos 10 pessoas cegas, nós tivemos 7 autistas participando, nós tivemos pessoas com características múltiplas, nós tínhamos duas pessoas com duas deficiências, uma pessoa com três deficiências, e uma pessoa com quatro deficiências, né? E tivemos o apoio de muitas empresas, mas o primeiro lugar, ele trabalhava com o foco na comunidade surda, na questão das libras. Ai, que legal! E a validação, como é que foi a validação para eles dentro desse processo? Eu, Cate, para quem me conhece, sabe, né? Eu gosto de desafiar, eu, por mim, aquela, a ideia, né? Que eu sempre digo, se a gente quer descobrir se o problema é um problema e a gente tem que se apaixonar pelo problema, você tem que ir para a rua, você tem que validar perguntando para as pessoas e eu lembro até, legal também um dia convidar o Walter para vir aqui contar um pouco da experiência, eu organizei até para procurar ônibus, para colocar todos eles dentro do ônibus e levar eles para o shopping, tipo, vamos botar eles na rua, vamos levar num parque e eu lembro que o Walter disse assim, meu Deus, acho que é melhor ele falou, eles ficarem aqui, validarem, sabe? Tipo, respeitando as limitações, falando até de uma questão física e aí eu disse, e se a gente liberasse? Tem o ônibus disponível e que cada grupo seja livre, quem quiser participar vai para o shopping, está tudo certo, a gente diz a hora que larga eles no shopping ou depois o horário de voltar para o evento. Aí ele falou, ok, se tu acredita que pode, eu disse, sim, pode, porque eu por mim, Cati, ia todo mundo para o shopping. E aí, eu lembro que teve grupos que quiseram e aí foi, foi intérprete, foi o grupo, tinha pessoa cega caminhando com a surda, enfim, e eles foram tudo para o shopping. O relato é que eu não fui junto, né, então, os relatos das pessoas foi que, primeira coisa, o segurança chegou a atacar, porque eles estavam tudo de camiseta amarela, chegou a atacar perguntando se era um movimento, alguma coisa que estava acontecendo. E, nos lugares, eles têm filmado, né, porque a gente pediu para fotógrafas, duas fotógrafas que estavam no evento, elas irem junto para bater foto, enfim, e a gente viu alguns vídeos que foi muito legal, as pessoas ficavam encantadas de ver as pessoas diferentes, caminhando juntas, fazendo pesquisa juntas, elas perguntando, elas indagando e querendo saber se realmente aquilo era um problema, teve lojas que validaram o processo deles, e eu acho... Houve money, Letícia, venderam, conseguiram dinheiro. Teve uma startup que vendeu 2.500 reais, eu acredito que foi, teve uma outra que vendeu... Eu vou te falar assim, a gente tinha 11 startups, eu acredito que oito, eu posso até estar mentindo, mas eu acredito que oito, se eu não me engano, monetizaram. Nossa, maravilhoso, né, ver esse processo. E no domingo, olhar o olhinho deles no final do pitch e ver que eles venceram, qual foi a sensação, assim, o que que tu sentiu como dever cumprido? Tu, Letícia? Dentro de uma questão de entrega para a sociedade, eu acho que aquilo de deixar um legado, eu acredito que quando eu vi e os pitches deles apresentando, né, e eles empoderados lá na frente, se desafiando, quando era surdo, a oralização com o intérprete, a conexão, quando era pessoa cega, até a questão de apresentação de lâminas, porque para a comunidade das pessoas cegas, para eles, não precisaria de material de apresentação, né, e aí nós temos que tentar nos adaptar a esse processo. e eles entenderam e respeitar o tempo, o som do tempo, né, tudo isso. E um desafio que eles diziam em quatro minutos, nós não vamos ter como apresentar um pitch. E eles treinando, e aí se empoderando e apresentando, eu acredito que o mais impactante era a conversa que a gente teve com o grupo de jurados que estava participando, que acabaram se surpreendendo com o que eles entregaram, sabe? e as pessoas que estavam de fora. O relato deles dizendo eu estou encantado com esse ecossistema, que legal, aprendi um monte e foi dois dias e eu aprendi e eu quero mais, eles dizem, eu quero mais. E essas pessoas hoje podem nos ajudar a organizar o evento. Eles podem ser os próprios embaixadores desse segundo evento que está acontecendo e que vai acontecer agora ao longo desse ano, né? E eles apresentarem esse ecossistema para a própria comunidade deles e eles falarem o quanto significativo é o que deveria acontecer dentro da sociedade. E um dos relatos que mais me marcou, Cate, foi quando uma pessoa com deficiência ela falou eu não lembro no mundo e eu viajo muito, viajava muito um evento que tivesse um número maior de pessoas com deficiência como esse e o quanto detalhe de acessibilidade foi cuidado não só para nós, pessoas com deficiência, mas com os profissionais envolvidos que eram os intérpretes de livros e os audiodescritores que eu tive todo um cuidado de acolhimento para eles eu sei o que é tu está como intérprete de livros e às vezes tu está no cantinho é na janelinha não é ali que eles têm que estar eles têm que estar no local junto por quê? Porque dignidade é isso é eu ter acesso igual sabe? com equidade e esses profissionais eu estava o tempo todo até na organização eu pedi eu quero uma pessoa nossa da organização observando cuidando dos intérpretes dos audiodescritores ver se eles precisam de água ver se eles precisam de alguma coisa conversa ver se eles estão entendendo mas eu precisava desse foco e as pessoas esquecem que esses profissionais estão ali para conectar mundos né? Então até é um cuidado que as próprias pessoas com deficiência perceberam que a gente estava cuidando deles tinha uma pessoa que cuidava só dos mentores tinha uma pessoa que cuidava só do facilitador dentro do nosso grupo de organização justamente porque eu acho que a gente tem que cuidar das pessoas eu sei que foi um SW diferenciado eu não pude estar presente porque eu estava viajando estava num retiro mas o relato que eu tive das pessoas com quem eu conversei que foi tudo muito mágico que realmente aconteceu algo que nunca tinha acontecido e trazendo isso para a corporação que foi dentro de uma grande empresa que eu acho que a gente tem que citar aqui também né? foi dentro da Conexo que é o hub de inovação da Randon e eu vou ter o prazer de mandar depois esse podcast para o meu amigo Daniel ele vai estar aqui comigo presente qualquer dia desses no meu podcast já aceitou meu convite então vamos falar um pouquinho de como foi essa preparação do espaço também para eles né? Letícia antes de decidir enfim vamos fazer um SW eu tive que fazer uma pesquisa de lugar dentro de Caxias na cidade que lugares teria a questão da acessibilidade como eram características diversas e plurais dentro de um evento eu não podia fazer num local muito amplo também não podia fazer num lugar muito pequeno também tinha que ter a questão da acessibilidade mínima né? que é o banheiro adaptado porque aí nós temos as pessoas com deficiência física tem a questão da rampa tem a questão de um mapa tátil pra né? ou piso tátil também pra pessoa cega e aí conversando com o pessoal da Conexo que é um espaço de inovação e eu acredito que precisa dessas conexões eles tem que sentir a energia a Conexo prontamente abriu a oportunidade pra gente fazer isso e o que a gente fez uma avaliação do local e nós percebemos que tinham pequenos detalhes que precisava fazer alguma adaptação pra que o ambiente fosse realmente acessível e aí a liderança óbvio né? do pessoal da Conexo até tem que agradecer ali o Aldo a Cris também que foi um apoio o Andrei que é da comunidade PCD é uma pessoa surda e que cuida da parte administrativa da Conexo e que inclusive foi a Semeares que deu o match né? entre a Conexo junto com o Andrei e aí eles prontamente eles se organizaram pra que no dia primeiro de dezembro tivesse a rampa ali na entrada adaptada e que tivesse também a parte dos banheiros adaptados e depois a Semeares acabou adaptando com audiodescrição a gente acabou ajudando também nessa questão de de libras de deixar tudo adaptado com braile daquilo que precisava justamente pensando no que seria importante pra essa comunidade né? da comunidade PCD então a gente ficou muito feliz nessa parceria desse contato de estar junto com a Conexo porque a gente tem o orgulho de dizer que a Semeares é um exo né? a gente tá dentro da Conexo e isso nos ajudou bastante também nesse match do evento com o espaço local Conexo então Leti eu acho que esse assunto ele daria mais de quatro horas né? dentro aqui de nós falar é muita coisa eu fiz algumas perguntas aqui que eu acho relevante muito importante pra quem tá nos assistindo e a primeira pergunta delas é qual é o papel da acessibilidade na promoção da inclusão na inovação eu acho que algumas coisas tu já respondeu mas traz pra nós aí o que que tu acha dessa pergunta e respondendo quando a gente fala de acessibilidade a gente tá falando de um mundo muito mais amplo aonde eu tô impactando muito mais pessoas eu não tô falando de uma acessibilidade com foco só pra pessoa com deficiência mas ajudar esta comunidade vai impactar em outras verticais da nossa população então quando eu trago a questão da inovação porque a acessibilidade quando praticada e se eu tenho o desafio dessa problemática eu consigo com muitas ideias trazer soluções pra resolver este determinado problema e eu transformo isso em inovação então isso faz a conexão né da questão da acessibilidade junto com a inovação pra muitas pessoas eu oralizar e eu sinalizar libras pode parecer estranho pode dizer que ah é uma língua que já tem há muitos anos mas é uma inovação a prática de mostrar isso desperta visibilidade de que nós precisamos de profissionais intérpretes de libras a gente tem uma comunidade com um número muito expressivo na nossa sociedade que são 10 milhões de pessoas que defendem as libras a nível de Brasil e essas pessoas não são visíveis então quando eu falo e eu oralizo eu sinalizo e eu pratico isso e as pessoas estão nos me vendo isso desperta e os eventos começam a ter mais profissionais da área então vai dando oportunidade também profissional né e começa na sociedade despertar isso então tem objetivos e isso é acaba sendo inovador porque tudo que é novo na minha vida é inovação exato então pra nós isso é muito importante isso aí da nossa caixinha né porque muitas vezes a gente tá acostumada com o nosso mundo e a gente não tá próximo a essas pessoas e não sabe o que elas passam então trazendo isso por olhar empresarial como os empresários da nossa sociedade como os políticos da nossa sociedade como as pessoas que fazem as leis os governos pode ter um olhar mais aguçado mais sensível pra isso né Letícia eu vejo muito e a gente tá aqui nesse podcast realmente pra trabalhar o que não é falado então que as pessoas tenham essa oportunidade também é eu acredito muito e vou usar aqui uma vou usar uma uma fala da minha irmã que ela escolheu fonoaudiologia na formação dela por uma questão de trabalhar com a questão da saúde mas o percurso da vida dela tomou outro rumo e ela acabou se envolvendo com questões por exemplo políticas e e as pessoas perguntavam pra ela por que na vinculada à política e aí ela tinha uma resposta que pra mim aquilo sempre foi muito mágico ela dizia que na fono é lindo o que acontece mas ela ajuda uma pessoa de cada vez e quando ela se envolvia com a questão política ela conseguia ajudar mais pessoas juntas é muito e eu acredito que é por isso que eu me apaixonei tanto pelo ecossistema de inovação esse mundo das startups aonde eu consigo transcrever aquilo que a minha irmã vive de um jeito eu vivo nesse ecossistema de inovação então eu acredito muito que a acessibilidade é uma grande oportunidade pra um político pra pra política pros governos pra iniciativa privada também de mostrar que o seu CNPJ tá pensando num coletivo de mostrar que o governo independente de partido ou não que ele tá querendo deixar um grande legado na sociedade e lembrando também né Kati que hoje dentro da inovação a gente fala muito 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 de métricas e SD que é super importante eu falo nas minhas palestras sobre isso a gente fala muito de cidades inteligentes o foco pra conseguir se tornar uma cidade inteligente a gente fala muito sobre a acessibilidade turística mas aí o turismo inteligente e o que que a gente tá fazendo sendo que dos cinco eixos né da de um turismo inteligente de uma cidade inteligente o terceiro pilar é a acessibilidade é mobilidade e aí eu fico pensando o que que a gente já tá fazendo pra transformar o meio onde a gente tá e a gente precisa de um grande casamento que é a iniciativa privada e também a pública junto né os dois alinhados pra que a gente entregue isso pra sociedade então quando a gente fala de acessibilidade não é só tu falar e não é só também tu dizer assim ah eu vou chamar o intérprete de livro tá o que que tu quer impactar é todos então não é só as libras que tu tem que trazer pro teu contexto tu tem que trazer audiodescrição tu tem que ver as letras se realmente elas estão adaptadas pra dislexia se elas estão adaptadas as cores se estão adaptadas pros daltônicos tu tem que ver se os teus vídeos tem legendas se tem audiodescrição enfim é uma série de características que as pessoas esquecem é um mundo a parte né é um mundo a parte só que a nossa sociedade não é capacitada pra isso e aí vem eu falo né é o meu grande papel aí tentar despertar isso nas pessoas em quem tá organizando eventos quem trabalha com o turismo quem provoca educação quem tá criando oportunidades dentro das organizações porque não tem como eu dar um match tão lindo dentro de uma plataforma se a organização não tá adaptada e não aceita aquela pessoa que dele o pertencimento entende então a gente precisa fomentar educacionar evangelizar sei lá posso usar qualquer palavra aqui que seja uma forma de ensinar a nossa sociedade exato né Letícia trazendo pro outro contexto também como as tecnologias inovadoras podem ser projetadas para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência então o que que a gente pode utilizar hoje de tecnologia para ajudar as pessoas com deficiência a inovação ela tem essa grande oportunidade de criar e tem muitas coisas que a gente pode usar como tecnologia tem a adaptação do web site acessível nós temos a questão de narrativas a gente tem audiodescrição a gente tem o próprio intérprete de libras com a central de libras que a gente pode utilizar hoje nos estabelecimentos eu não preciso ter um profissional junto comigo eu posso contratar ele através de uma central tem a questão de avatar só que aí depende muito da comunidade surda eles defendem o avatar por uma questão de urgência mas se eles tiverem que escolher eles preferem um profissional intérprete humano por uma questão de expressão e eu não deixo de pensar que já começou aí as tecnologias a adaptar as expressões de avatar já para ficar mais próximo do humano nós temos a questão regional também mas eu acredito muito que toda tecnologia ela é bem vinda quando a gente consegue usar ela em benefício da comunidade e aí sim eu acredito muito que a gente pode se conectar e fazendo com que a inovação fique mais próxima resolvendo os problemas mas jamais esquecendo de se apaixonar que é o meu mundo né de se apaixonar pelo ecossistema de inovação através das startups eu gosto dessas conexões e tem muita tecnologia Kátia assim a nível de mundo tem o óculos adaptado da Orclan Orclan por exemplo também que é muito legal que tu coloca o óculos e aí para onde tu vai ele fala o nome da pessoa ele faz leitura de livro é muito legal aqui no Rio Grande do Sul já tem escolas que adquiriram essa tecnologia para as crianças que são cegas ou que tem baixa visão também então eu acredito muito nisso só que tudo depende muito do aceitar da maneira como a gente olha o preconceito as adaptações e o acesso a isso e falando nisso que tu está trazendo para nós né Letícia a gente precisa então falar que a gente precisa de uma cultura organizacional que a cultura mexe muito com tudo isso né como é que a gente transforma algo que a gente não está acostumado em algo normal para a sociedade e para a nossa comunidade quando tem uma empresa que já tem uma cultura aí enraizada de anos é mais difícil só que quando e aí eu vou falar um pouquinho da Semeares quando a Semeares entra para dentro de uma organização a gente sempre desafia de que isso seja efeito pirâmide de cima para baixo porque a cultura ela está enraizada lá de cima no topo né então e a nossa sociedade não foi preparada para isso então quando a Semeares faz alguma ação alguma prática a gente pede para que a gente tenha aí um tempo da liderança né dos chefes maiores aí para que eles entendam o que significa isso essas mudanças que são necessárias para que a gente ok nós temos a lei de cotas e eu falo que é uma grande oportunidade para a comunidade das pessoas com deficiência porque se não tivesse a lei de cotas eles estariam só dentro de casa então por uma questão de obrigação legal as empresas elas precisam fazer essas conexões e trazer a comunidade PCD para dentro da organização só que aí o que a gente percebe é a questão do preconceito mesmo é o preconceito e o preconceito quando eu falo e até falo para a comunidade PCD vocês têm muita paciência muita paciência com a sociedade eles têm muita empatia porque como a nossa sociedade não foi capacitada para isso o preconceito acontece até na maneira como se olha então o nosso trabalho de semeação de ser e que tem que ter muita paciência é um preconceito estrutural né Letícia é um preconceito que às vezes a pessoa não se dá conta do que ela está fazendo porque não é o mundo dela e aí as empresas trazem para o contexto de que ah eu preciso contratar aquele profissional com PCD mas eu não sei até que ponto ele pode me ajudar eu vou contratar porque está lá na lei de cota e aí chega aquela pessoa maravilhosa e ela dá um balde nessas pessoas um banho de água fria por quê? porque tem muito deficiente capacitado tem muito deficiente que consegue fazer como qualquer outra pessoa ou às vezes até melhor e a gente enxerga isso dentro dos eventos que eu participei que tem essas pessoas então a gente tem que parar de olhar para o nosso ego e ter um olhar mais aguçado um olhar sensível para isso um olhar que mostre que você na verdade você tem que se abrir para o novo se abrir para essas pessoas e sentir elas né eu acredito que aquele SW que a gente fez foi uma dessas grandes provocações na sociedade e quando a CEMEAR está dentro de uma organização é trabalhando com esse foco é tentar mudar o mindset da organização das pessoas que estão ali mostrando que ele tem habilidades e competências é por isso que dentro da nossa plataforma o recrutamento é as cegas porque o foco é muito na característica e esquecem do talento que existe então a CEMEARES ela olha ou trabalha com o foco no talento o que que ele vai te entregar e qual é o resultado que tu vai conseguir e a CEMEARES né trazendo para o contexto agora da CEMEARES ela não olha também só a empresa ou só o PCD ela traz a família junto porque é muito importante ter o auxílio da família é ela que convive com eles 24 horas né a gente entende que é um ecossistema de um ser humano impacta não só na questão organizacional mas na família tem a sua relevância de importância para o incentivo e até para trazer com mais transparência ainda as coisas boas que aquele profissional tem que às vezes eu comento muito né que às vezes a gente não se enxerga e e aí não se enxerga de uma maneira até pejorativa de falar mas não se percebe né de coisas boas que a gente tem a gente se sem querer tu não mostra para o mundo de verdade né quem você é que habilidades e competências você tem e a família consegue perceber isso também por causa do dia a dia e tal então para nós é super importante a família estar vinculada a esse contexto ainda mais tem algumas características que a gente sabe que o apoio da família é tudo para aquela pessoa né exato e como turismo também que a gente estava falando é importante a gente vê aqui na Serra Gaúcha e no Brasil todo o turismo se desenvolvendo mas a gente ainda vê muita poucas pessoas viajando nessa linha na comunidade de PCDs né até Kati eu também da área da educação né sempre focada na educação eu acredito muito na questão da educação do ensino só que eu estava fazendo meu mestrado voltado para a questão da educação e teve um professor meu que me deu um desafio de um trabalho aonde eu tinha que estudar isso foi o ano passado estudar sobre o que que mais mexe com a estrutura de um ser humano onde ele faz uma mudança de comportamento muito rápida e aí claro tem a questão de lazer tem a questão do turismo tem a questão da educação tem a questão de uma questão cultura tem uma questão aí foi estudando né atividades questão profissional enfim cada um e aí eu fui estudando todos eles mas de um ser humano não era a pessoa com deficiência e o foco era porque eu estou fazendo estava me fazendo mestrado em educação e aí eu comecei a estudar quando eu descobri que não era na educação que a transformação acontecia de forma acelerada aquilo foi tão forte tão forte dentro de mim e aí eu fui e mostrei para o meu professor e aí o professor disse agora que eu estava fazendo mestrado né da educação eu falei para ele não ok eu vou terminar essa disciplina mas eu estou mudando de mestrado e aí eu mudei o meu mestrado hoje eu estou fazendo em turismo social eu mudei o foco porque eu descobri que é no turismo que as coisas acontecem é onde tem educação é onde tem cultura é onde tem respeito empatia é onde tem aprendizado é onde tem transformação é onde acontece tudo muito acelerado porque tem que fazer adaptação e aí nós temos aí um grande exemplo que foi o próprio covid aonde os hotéis restaurantes tudo teve que se adaptar muito rápido e provocar a sociedade como um todo e aí o nosso foco então por isso que a Semearis hoje ela trabalha né com a empregabilidade tem a questão da educação porque a capacitação dos locais enfim tem a questão de eventos que é turismo e nós temos a acessibilidade turística que é adaptar os estabelecimentos e aí quando a gente faz essa conexão de adaptar esses locais eu estou preparando o estabelecimento para receber essa comunidade PCD que precisa saber aonde tem locais adaptados mas esses locais também estão adaptados para contratar pessoas com deficiência e aí a nossa engrenagem é um ciclo então a Semearis consegue fazer com que esses quatro pilares se conectem promovendo dignidade através do emprego então por isso que o turismo para mim hoje ele tem um um sentimento diferenciado uma visibilidade diferenciada e é no turismo que nós estamos nos capacitando para mostrar para o Brasil como a gente consegue fazer essas conexões da comunidade PCD com todo o outro ecossistema isso é importante para mim é muito importante essa parte do turismo também mas tem a questão do empoderamento do autoconhecimento que eu também acho importante a gente destacar aqui que é a questão como é que a gente faz e mostra para essas pessoas da comunidade de PCD e da inclusão também que eles são pessoas que nem nós que eles conseguem transitar pela nossa sociedade sem ter o receio de preconceito de não ser aceito então a gente precisa protagonizar essas pessoas também é a comunidade PCD eles já vêm numa luta de anos por um espaço por um poder eu falo de sinalização por um poder de oralização de grito e de ecoar né essa grande importância deles dentro da nossa sociedade eles vieram para nos humanizar num mundo tecnológico eles vieram para nos humanizar cada característica nos ensina alguma coisa e mas eu acredito que isso é tempo de conscientização é tempo para mostrar para eles que eles precisam se fortalecer e se fortalecer nesse empoderamento não é segregado é unido o que que significa isso segregado eu vejo a comunidade das pessoas cegas caminhando só com a comunidade das pessoas cegas eu eu vejo os surdos caminhando junto com a comunidade surda eles se defendem enquanto comunidade segregada o que eu quero e Letícia imagino sonho é o que aconteceu dentro do SW é essa troca entre eles aonde eles formam uma grande rede e se empoderam juntos que juntos eles conseguem mostrar isso e não interessa que característica nós temos interessa que se tem pessoas com deficiência e sem deficiência independente de característica diversidade pluralidade e sem deficiência estiver junto e acreditam que o mundo é para todos que é um ecossistema para todas as pessoas aí sim a gente está montando uma sociedade humana muito mais humana do que simplesmente com foco na tecnologia a tecnologia ela tem que nos ajudar a tecnologia são ferramentas que vão auxiliar nós a se desenvolver nossos processos né mas nunca vai fazer a diferença do ser do sentimento do humano da intuição do humano e é isso que a gente precisa ter em mente que hoje cada vez mais a gente precisa ser humano a vivenciar ser humano porque hoje a gente vê muita gente robotizada é e eu acredito muito que o SW foi uma das coisas que a gente deixou como legado de vivência de cada um deles da comunidade deles entendeu eles a fala das pessoas com deficiência de vivência dentro do SW foi exatamente isso eu não sei se a sociedade consegue imaginar mas teve um momento dentro do SW que foi mágico aonde nós tivemos o desafio de uma pessoa surda ter que acompanhar uma pessoa cega no banheiro e sendo orientado por uma pessoa que não tinha deficiência como que ela tinha que fazer porque a pessoa que não tinha deficiência não podia sair de onde ela estava então as duas tiveram que se comunicar tentar se conversar se adaptar e o depoimento delas foi algo emocionante então que é o que a gente fala da questão da sociedade usar isso como humano mesmo Letícia eu tenho eu fiz umas 15 perguntas mas eu não gosto muito dessa parte de entrevista acho que podcast tem que ser um bate-papo tem que ser aberto tem que ser descontraído para quem está nos escutando nos assistindo nossos internautas aí então eu vou te fazer mais umas duas perguntas e depois eu vou te encaminhar essas perguntas e tu grava em formato de vídeo para mim vincular lá no meu podcast para as pessoas estarem acessível a essas perguntas ok então Letícia eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante como as políticas governamentais pode incentivar a inclusão nas iniciativas inovadoras usando profissionais capacitados que tenham conhecimento de direcionamento como incluir não só uma parte da nossa comunidade mas usando ferramentas de tecnologia e inovação pesquisando quais são as empresas que podem ajudar e contribuir com isso e divulgando fazendo a comunicação externa de forma verdadeira a comunidade das pessoas com deficiência elas não tem como descobrir que tem acessibilidade naquele determinado projeto ou que eles podem se inscrever ou que eles podem participar ou que a família então eu acredito muito que pode ser feito muita coisa e transformado a nossa sociedade desde que a comunicação seja feita de forma assertiva acredito te auxiliando aí eu acho que as leis né olhar sempre quando a gente vai construir uma lei ter esse olhar de que existem essas comunidades né Letícia é Kati eu vou te falar dentro do ecossistema da comunidade de pessoas com deficiência tá tem muita lei tem muita lei a comunidade da pessoa com deficiência eles tem muitos benefícios eles não tem acesso a isso é a comunicação que falha só pela lei a constituição brasileira eu não precisaria de mais lei eu não precisaria de LBI eu não precisaria de lei pra profissionais pra estarem dentro de eventos porque a própria constituição fala promover dignidade a todas as pessoas é só a gente entender o que diz a nossa constituição e praticar ela fiscalizar ela e lei 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 é ótimo porque as coisas tem que descer igual ela abaixo e eu não acredito eu vou pegar um exemplo cinto de segurança foi feito capacitação foi feito vídeos foi feito ensinamentos foi feito um monte de coisa a sociedade aprendeu não tem duas maneiras da nossa sociedade aprender no amor e na dor aonde que está a dor da sociedade nas multas dinheiro bolso quando foi implementado a multa do cinto de segurança todo mundo começou a usar o cinto capacitação nas escolas ensinando as crianças porque daí as crianças ensinam o papai e a mamãe a usar o cinto de segurança não não aconteceu de forma imediata rápida a multa foi o que fez as pessoas tomarem consciência é por isso que tem lei de cotas é por isso que tem a LBI é por isso que tem tem um calhamaço de lei focado para as pessoas com deficiência mas é porque a nossa sociedade não entende não tem consciência é cultura é cultura então assim o que a gente precisa é que os políticos nos ajudem então a fiscalizar mais entender quais são os focos das leis quais são os benefícios que essa comunidade já tem se precisa de mais alguma coisa ok acho que é válido a gente acrescentar mas eu acredito que primeiramente vamos praticar o que já tem na lei vamos chamar os profissionais que tem consciência que sabem que estudam sobre isso vamos chamar as instituições né as ONGs que defendem que ajudam que ensinam que estão ali no dia a dia junto com essa comunidade vamos chamar as famílias para falar sobre as suas práticas pelas características diversas que a gente tem o que eles querem mais parques adaptados para as crianças nos lugares públicos para as crianças saírem de casa eu sei de famílias que levam que saem de Caxias no final de semana para ir para Porto Alegre para levar o seu filho que é cadeirante num shopping que tem um brinquedo adaptado para cadeira de roda por que que em Caxias não fazem isso por que que outras cidades do Brasil a gente não faz isso o que que é um parque é um brinquedo e quantas crianças a gente tem então eu acredito muito e eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça das pessoas eu não vim pra esse plano pra isso eu vim aqui pra oralizar e falar ah mesmo ecoar gritar e dizer olha lei tem gente vamos ajudar a fiscalizar vamos ajudar essas famílias vamos a ensinar pai e mãe Kati a não ligar pra escola e dizer ó você tem vaga pro meu filho é de gaito né e e ainda com o receio do medo de dizer qual é a característica do filho o que que é isso eu quero saber se tem vaga não interessa a característica e aí tu fala o pai e a mãe já tem medo na no própria ligação ai olha o meu filho tem que dignidade é essa tem lei que diz que não interessa essa característica não bota em prática qualquer escola seja pública estadual privada eles tem que aceitar é lá que o pai e a mãe desejam que o filho esteja a escola tem que se adaptar eu começo pela escola que é o início da sociedade a interação dessas pessoas na nossa sociedade é na escola se um pai e uma mãe tem receio quando liga pra pedir sobre vaga tu imagina como vai ser o futuro que tu conversa com as mães e as mães dizem eu tenho medo como que eles vão aceitar o meu filho no futuro o que vai ser do mundo tudo bem eu aceito ele do jeitinho que ele é mas que mundo tá preparado pro meu filho e é isso que eu escuto e aí eu aquilo vai acho que me fortalece mais ainda Kati mais ainda mais ainda pensando o que responsabilidade de papel eu tenho e que eu preciso me conectar com outras pessoas que também tem esse papel porque eu não não sou a única no mundo que Deus disse ó vem pra esse mundo aí e tu vai levantar essa bandeira sozinha não só que a minha ideia de projeção de ajudar a sociedade é tá sim pedindo espaço de fala porque eu preciso não falar de motivação eu não tô pra falar de motivação o meu papel é capacitação é não passar a mão na cabeça das pessoas é falar pras pessoas acordem despertem o quanto a acessibilidade de forma leve é linda encanta transforma é mágica porque né RH é incrível eles nos pedem eu amo deixando aqui a parte amo o setor de RH das empresas mas eles me pedem o cego que enxerga o surdo que escuta e o cadeirante que caminha eu falo pra eles gente não sou Jesus Cristo não consigo fazer esse milagre o único milagre que a gente consegue enquanto semeares enquanto papel Letícia tá junto nessa crescente é despertar nas pessoas que nós temos profissionais na nossa sociedade que tem habilidades e competências que vão entregar resultado a gente só precisa adaptar aceitar transformar uma cultura interna e aí a gente precisa de ajuda porque a gente não vai fazer nada sozinho então o meu papel não é passar a mão na cabeça da sociedade não é passar a mão na cabeça de um dos políticos não é nada disso é dizer a gente precisa de ajuda e não é só pensar numa segregação é pensar num coletivo eu acredito muito nisso eu falo muito não Letícia tu me deixou assim tô aqui pensando ainda em várias coisas que eu não me dava por conta e tu me trouxe à tona então isso é muito legal porque me ajudou a crescer bastante também essa parte das leis eu não sabia que existia tanta lei tanta constituição que tá na constituição né e realmente tá na constituição esse dever que a gente tem de aceitar né qualquer pessoa qualquer ser humano porque a gente tá falando de ser humano a gente não tá falando de características especiais desse ser humano então pra mais um a gente precisaria aqui de umas três horas de bate-papo e eu sei que tu tem compromisso ainda Letícia então eu vou quero te trazer outras vezes sinta-se convidada pra voltar pra gente aprofundar mais esses assuntos tá eu amei de ter você aqui conosco nessa nessa noite e eu quero que tu deixe aí uma mensagem pra nossos espectadores que estão nos escutando de como a gente pode transformar o mundo através da acessibilidade e da inclusão Cati te agradeço imensamente pelo convite tá aceito os próximos é só avisar o dia a gente vai se adaptando na agenda e eu acho que a minha mensagem é sempre pode olhar pra nossa câmera parece ser sempre a mesma mas é uma mensagem que pra mim é muito forte aonde a gente que a Ligia Vasconcelos é a escritora dessa mensagem eu uso em todos os lugares que eu vou porque virou marca das semeares e porque a gente tá sempre semeando e aonde a gente passa a gente quer deixar as sementes pra que num futuro não muito distante mas que a gente consiga perceber grandes flores que vão nascendo e lembrando que o bem que se semeia floresce todo dia e beneficia primeiramente quem joga a semente fica aqui o nosso convite pra que todos venham semear junto com a semeares e te agradecer Kati porque desde o início tu também tá semeando junto com a semeares em parceria sempre ajudando auxiliando nos levando com o nome de uma startup que nasceu da ideia em Caxias do Sul é uma startup que nasceu dentro de um SW a gente sabe que nós temos aí só 12% né das startups dentro do do evento em si né dessa imersão poucas dão continuidade e eu acredito muito que a semeares tem também esse grande propósito de mostrar que as oportunidades podem acontecer e agradecer a tua parceria Diego que é tipo uma embaixadora né da semeares aí pra nos ajudar a fazer essas grandes conexões mostrando a importância da acessibilidade da inclusão então o nosso convite pra todos os familiares as pessoas com deficiência que ainda não conheciam as semeares de se conectar com a gente nos encontrar nas nossas redes sociais Instagram enfim até vou soletrar semeares porque as pessoas escrevem errado é S-E-M-E-A-R-H-I-S semeia relacionamento humano de impacto social esse é o o significado da nossa da nossa marca né mas muito 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 obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de algo que eu sou apaixonada eu que agradeço Letícia a minha gratidão eterna pra ti e falando aí que a Letícia ela fala também então quem quiser contratar a Letícia pra palestra pra workshop ou pra algum curso também sintam-se à vontade eu conheço bastante tempo passar profissional ela é uma excelente profissional então vocês vão estar em boas mãos assim como a Semeares me sinto honrada Letícia desse convite de ser embaixadora da Semeares e quero dizer pro pessoal que vai ter mais vai ter segundo round aí a gente vai trazer a Letícia mais vezes né espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo que vocês tenham adquirido muito conhecimento dessa área e até os próximos episódios pessoal gratidão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto